E olha, a Ford está crescendo e muito nesse início do ano. Isso porque ela cresceu em todos os segmentos. Pois é, todo mundo tá feliz por lá. Vamos ver. O carro foi destaque de vendas da Ford no primeiro semestre de 2018, conquistando posições com suas duas versões. O hatch se consolidou como vice-líder do mercado e o sedã assumiu segundo lugar no seu segmento. O Mustang e o Fusion foram outros modelos que despontaram na liderança dos respectivos segmentos. E a ranja mostrou evolução positiva entre as picapes. Com 47.315 unidades em placadas de janeiro a junho, o Carrete avançou 6% em volume e ganhou uma posição no ranking da indústria em relação ao mesmo período do ano passado. O Cacedã teve um crescimento ainda mais expressivo, de 43% no semestre, e subiu quatro posições no ranking, indo do sexto para o segundo lugar na categoria, com 17.884 unidades. Disponível nas motorizações 1.0 Ti VCT Flex de 85 cv e 1.5 Sigma Flex de 110 cv, o Carrete tem uma estrutura de catálogo simples e transparente. Além de direção elétrica, ar-condicionado, trava elétrica e abertura elétrica do porta-mala de série, oferece também itens como controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas e central multimídia sync. Mesmo tendo as entregas iniciadas oficialmente só em março, o Mustang somou 630 unidades no semestre e garantiu o domínio do segmento de esportivos e esportivos premium, com cerca de 96% de participação. No segmento de sedã e CD de luxo, o Ford Fusion manteve a liderança isolada com mais de 70% de participação. Em volume, somou 2.145 unidades no período, que representam um crescimento de 8% sobre o ano passado. Nas picapes médias, a Arranja também teve um avanço de mais de 25% em volume no semestre, 8.536 em placamentos e aumentou sua participação para 14,7%. Música 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 Música